Oi pessoal, tudo bem? Seguimos com a correção das provas do ENAD, agora estamos em 2017, com as questões voltadas para a área de sistemas de energia elétrica. Você sabe, essas questões podem ser encontradas, a prova, na verdade, completa, pode ser encontrada no site do INEP, assim como o gabarito, mas aqui no canal eu procuro trazer não só uma análise das respostas da questão, mas também do mérito da questão e discutir isso de uma forma um pouco mais profunda. Então, vamos à primeira questão lá do ano de 2017 do ENAD. O sistema de tarifação, essa na verdade é a questão 3, porque eu tenho escolhido questões da área de sistemas de energia. E nessa questão a gente tem o seguinte, o sistema de tarifação de energia elétrica funciona com base em 3 bandeiras. Na bandeira verde, as condições de geração de energia são favoráveis e a tarifa não sofre acréscimo. Na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 0,02 para cada kWh consumido. E na bandeira vermelha, a condição de maior custo de geração, a tarifa sofre acréscimo de 0,035 para cada kWh consumido. Assim, para saber quanto se gasta com o consumo de energia elétrica de cada aparelho, basta multiplicar o consumo em kWh do aparelho pela tarifa em questão. E aí é dada uma tabela em que é apresentado na primeira coluna o aparelho que está sendo analisado, a potência nominal desse aparelho, isso pode ser obtido pelo dado de placa do aparelho, o tempo de uso, o tempo que esse aparelho fica em uso. E aqui, na terceira coluna, ele simplesmente multiplica a potência pelo tempo de uso para ter o valor em kWh, e aí você tem o consumo diário de cada eletrodoméstico, de cada aparelho. Beleza? Bom, então são apresentadas três afirmações, e o que se deseja é avaliar cada uma dessas três afirmações para finalmente escolher a resposta mais adequada. Então, vamos a cada uma das afirmações e vamos avaliar a pergunta, se tem sentido, se é correta, se não é correta, e vamos discutir o que está sendo apresentado. Então, diz o seguinte, considerando as informações do texto que eu acabei de ler, os dados apresentados na tabela que eu mostrei para vocês, uma tarifa de 50 centavos em bandeira verde, ou seja, quando não tem acréscimo, a tarifa é de 50 centavos, e um mês de 30 dias, avalia as seguintes afirmações. Em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa de energia para um chuveiro de 3.500 seria de 1.05 e de 1.65 para um chuveiro de 5.500. Para mim, de cara, eu colocaria essa questão como falsa, porque a tarifa não muda por aparelho, a tarifa é a mesma por aparelho. Se ele estivesse falando de fatura, se ele estivesse falando de fatura, se aqui fosse fatura, o valor mensal da fatura de energia elétrica para um chuveiro de 3.500, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o consumo do chuveiro de 3.500, que é 1.750, multiplicar por 30 e ver quanto seria o consumo mensal, e depois multiplicar por 0.05 mais 0.05 centavos, mais 0.02, que é o acréscimo da bandeira amarela. Fazer o mesmo para o chuveiro de 5.500 e avaliar a diferença, e ver se esse valor aqui estaria correto. Entretanto, ele diz que o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro é tanto e para o outro é tanto. Para mim, não está correto, porque a questão não está correta. Ou seja, o valor da tarifa é indiferente ao tipo de aparelho. Ele é o mesmo para todos os aparelhos. Muito bem, a segunda questão é a seguinte, deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by conectados na rede de energia durante 24 horas representa um gasto mensal de 5,40 na tarifa de energia elétrica em bandeira verde e 5,78 em bandeira amarela. Vamos avaliar esse gasto mensal em cada uma das bandeiras. Como é que a gente faz essa avaliação? Basta pegar aqui o consumo do carregador, o consumo do modem, somar, multiplicar por 30, a gente tem o consumo mensal, 10,8. Na bandeira verde, você multiplica por meio, dá 5,40, ok? E na bandeira amarela, você soma 0,02 a tarifa e multiplica pelos 10,8 kWh consumido. Vai ter 5,61, portanto, nesse caso aqui, é 5,61, não 5,78. Essa afirmação também é falsa. Na última questão, em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED. De novo, eu acho que essa questão, ela merece ser reformulada em função dessa confusão que é muito comum que as pessoas fazem de tarifa e fatura. Você não vai ter um gasto mensal na tarifa, você vai ter um gasto mensal na fatura. A tarifa tem que ficar fixa. A tarifa, ela muda ao longo do ano, mas muda pouco. Muda no começo do ano, muda lá no meio do ano. Então, eu colocaria essa questão como falsa, dado que você não vai ter um gasto a mais na tarifa. Mas vamos supor que isso aqui seja fatura, né? Para a gente tentar seguir a lógica de quem elaborou a questão. Se eu supor que isso aqui é uma fatura e não tarifa... Então, vamos ver. Em bandeira verde, o consumidor gastaria R$3,90 a mais na fatura de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente no lugar de uma lâmpada LED. Ora, como é que a gente faz isso? Se a gente substituir todas as LEDs, que são 5, pelas incandescentes, Então, a gente vai ter um gasto de 0,30 kWh a mais, porque a gente está colocando incandescente, e 0,04 a menos, porque a gente está tirando LED. Então, como é que a gente faria? 0,3 menos 0,04, multiplica por 30, para ter o gasto mensal, dá 7,8 kWh. Ora, multiplica isso por meio, a gente tem R$3,90, que é o valor que ele menciona aqui. Então, nesse caso, sendo aqui fatura, essa afirmação é verdadeira, e isso vai bater com o gabarito lá, alternativa B. Mas, certamente eu recorreria dessa questão, porque essa confusão é muito comum entre as pessoas, e possivelmente houve essa confusão aqui, de se tratar fatura como tarifa. Fatura é o custo que você tem mensal. Tarifa é o valor em real por kWh definido pela ANEL, e que a distribuidora aplica para te cobrar. Beleza? Então, até a próxima pergunta, gente. Um abraço, tchau!